Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os portugueses despediram-se da Zorja Sampaio numa cerimônia solene que recordou o homem bom e ao presidente que amou o seu país. Populares despediram-se com vivas e aplausos no exterior dos Jerónimos e do cemitério. Havia no nosso pai uma sabedoria que lhe iluminava os olhos e o tornava confiante no futuro. O pessimismo que por vezes lhe apontavam revelava antes prudência, responsabilidade e vontade de viver num mundo melhor. Era, ao seu jeito, o modo de ser otimista. O nosso pai era uma pessoa autêntica que não dissimulava estados de espírito. Dotado de grande sensibilidade, tinha a capacidade de se emocionar, partilhando lágrimas como quem partilha um abraço. E aqui estamos nós a partilhar convosco a emoção do dia mais triste das nossas vidas. Foi carinhoso, emotivo, atento, próximo e disponível. Foi lutador e pacificador. Sabia ouvir e sabia decidir. Valorizava a convergência, mas também os momentos de divergência. Foi um homem justo, corajoso, mas sem medo de chorar. Foi um homem bom. Foi um pai extraordinário. Queridos amigos, em nosso nome e da nossa mãe, agradecemos a homenagem que os portugueses e o Estado português prestam a um cidadão que os representou e a quem tivemos o privilégio de poder chamar pai. Jorge Champaia era uma pessoa de grande saber, cultura, inteligência e generosidade. Alguém que escolheu colocar as suas qualidades ao serviço de causas. O exemplo de Jorge Champaia lembra-nos a importância, não só de perfilharmos ideias nobres e justas, mas também da relevância de intervirmos para melhorar o mundo em que vivemos. Felizmente, Jorge Champaia soube fazê-lo, mantendo até ao fim dos seus dias uma constante intervenção político-cultural. Jorge Champaia foi um indústria português e o seu exemplo vai certamente perdurar e inspirar muitas gerações, por tudo o que descentrosamente nos deu, por tudo o que nos ensinou, por tudo o que connosco partilhou. Obrigado, Jorge Champaia. Com ele aprendi política e direito. Concordei e discordei, reconheço que sobretudo no futebol, conspirei e testemunhei a combinação única da exaustiva capacidade de ponderação com a capacidade também da decisão flagrante que surpreendia. Nunca esquecerei a diferença do seu trato, as provas de amizade, a atenção afetuosa e vigilante. Jorge Champaia era ao mesmo tempo prudente, arrojado e astuto. Era resiliente e preservarante. Um homem generoso e inspirador, com a coragem de deixar a imotividade exprimir-se em lágrimas porque um homem chora quando precisa mesmo de chorar. Jorge Champaia foi tudo o que fez. Um exemplo de rigor ético, de sobriedade e honradez pessoal, de simpatia e empatia humana, de proximidade às pessoas, sobretudo às mais favorecidas, excluídas ou esquecidas. Fazia com isso, fazia isso com autenticidade, que punha em tudo e com a seriedade que nunca cedia à demagogia ou ao populismo. A nossa democracia pode e deve orgulhar-se por ter sido servida por um político maior como Jorge Champaio. E a nossa República pode louvar-se por ter sido presidida por um cidadão exemplar como ele foi. No discurso da sua posse como Presidente da República, proferido na Assembleia da República e há pouco pudemos rever, ele afirmou que não há portugueses dispensáveis. Jorge Champaio amou Portugal no calor imparável dos seus sonhos de jovem. liberdade, igualdade, democracia, socialismo, universalidade. Amou Portugal na fraternidade para com os perseguidos e na sua defesa na barra de uma justiça pré-ordenada. Amou Portugal na militância solidária com os seus próximos, mas também com os mais distantes no universo. Amou Portugal nos sem teto a quem ajudou a dar teto. Nos sem horizonte a quem ajudou a dar razões de esperança. No sujar as mãos de intelectual, nas obras de que se fazem as casas, as escolas, as ruas, os bairros, as cidades, as metrópoles. Amou Portugal na saga do povo timorense. No abraço aos povos vindos de fora, falando português como os moçambicanos a quando ciclones. Ou aprendendo essa fala como os refugiados estudantes sírios e ainda há dias afegãos. Amou Portugal pela fragilidade e tantas vezes na fragilidade. Mais do que isso, fez dessa fragilidade sua, nossa, de todos nós, força, sua, nossa, de todos nós. Nunca quis ser herói, mas foi. O velório dos oros de Sampaio abriu ao público cerca das 12h30, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa. A população pode prestar a última homenagem ao ex-presidente da República. Vim com a minha filha, vimos aqui prestar uma pequena homenagem ao Jorge Sampaio, que foi um presidente muito carinhoso. Portugal perde um grande amigo do povo e é só isto. Acha que até agora foi um dos melhores presidentes portugueses? Foi um dos melhores, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Pessoa simples, pessoa amiga do povo, realmente é uma perda muito grande, muito grande. Quer dizer, quem ele foi é conhecido e acho que ele deu um enorme contributo para a sociedade que temos hoje em Portugal. Foi um dos construtores, justamente com o Mário Solares, com todos, desde antes do 25 de Abril. E depois, o que ele fez com os sírios, com os refugiados nas Nações Unidas. Portanto, foi um grande homem, um grande português e acho que todos devemos muito. O país que temos hoje foi construído por pessoas como ele, que não foram muitos. Vale a pena trazer um ramo de flores também? Vale a pena estar aqui na fila e esperar para prestar esta homenagem? Eu acho que cada um é que sabe. Para mim, sim. Sim, então, é um reconhecimento e um agradecimento que eu acho que devo ter. Claro, temos que homenagear o presidente Jorge, porque realmente só morre quem não é lembrado. E ele está no nosso coração. O que é que representou para si toda a carreira, toda a vida de Jorge Sapaio, para si o que é que representou? Eu destaco o lado humano dele, a sua firmeza e caráter. Vim prestar esta última homenagem porque acho que o doutor Jorge Sapaio foi realmente uma pessoa, um homem que fez muito para Portugal e marcou pela diferença, quer como presidente da República, mas também como político, como homem, como advogado. Acho que fez muito para o nosso país, sobretudo pelas pessoas que mais precisam, em prol da liberdade, que sempre teve como moto principal da sua missão. E acho que todos nós, como cidadãos, temos muito o que agradecer, porque é de homens assim que nós precisamos, que o nosso país precisa, sobretudo para um país sequer democrático, com liberdade, e onde as pessoas tenham direitos iguais. O que é que destaca da vida dele? O que é que podia destacar? Muita coisa, quase tudo, mas se calhar em fases diferentes, a sua preocupação com os estudantes, o papel importante que teve com Timor, e agora a sua última voz, o seu último apelo para as mulheres afegais. Eu julgo que diz tudo de um homem que não morre, que fica para sempre na história do nosso país, e no coração daqueles que realmente o amam, são perto dele, mas também de todos nós, que vimos aqui hoje, com certeza, para prestar essa homenagem e para ser solidários com a sua família e amigos. A humanidade, a humanidade, a sua atitude, a vida simples que ele parecia transparecer, embora por trás tivesse os melhores propósitos em tudo aquilo que fazia, não é? Com o objetivo de deixar um mundo melhor do que encontrou, é daquelas pessoas raras que eu acho que devia ter feito escola, deixado mais herdeiros na sua posição na política, porque é para isso que a política existe, para servir o povo. E ele serviu o povo muito bem e às vezes até se calhar com sacrifício próprio. É isso que eu ressalto da sua atitude. O ministro da Defesa Nacional de Portugal destacou a evolução muito importante nas Forças Armadas. Fez referência ao reforço do papel de coordenação atribuído ao Estado-Maior-General, decorrente da recente reforma militar. É um grande prazer e é uma honra estar presente hoje no aniversário do ENCFA, acompanhando o senhor Primeiro-Ministro. O ENCFA, todos os anos, ao longo dos anos e também este ano, tem vindo a desempenhar um papel fundamental na projeção de Portugal através das Forças Nacionais destacadas. Mas este ano celebramos também dois aspectos únicos, novos e decisivos para Portugal. Em primeiro lugar, o papel das Forças Armadas no combate à pandemia. Esse papel foi coordenado pelo senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo ENCFA e demonstrou a enorme capacidade de trabalhar em prol dos portugueses, numa área em que não se imaginava que seriam necessárias as nossas Forças Armadas. Foram necessárias e o papel desempenhado pelas Forças Armadas, eu julgo que é reconhecido por todos os portugueses e temos aqui uma dívida de gratidão em relação ao trabalho efetuado pelas Forças Armadas. Neste ano também marca-se uma evolução muito importante nas Forças Armadas portuguesas, atendendo às alterações efetuadas à Lei de Defesa Nacional e à uma nova LOBOFA, a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas, e que atribui um papel reforçado de coordenação ao Estado-Maior-General das Forças Armadas no comando conjunto das capacidades militares das nossas Forças Armadas. Portanto, celebra-se mais um ano, mas não é apenas mais um ano, é um ano muito especial, o aniversário que hoje se celebra e foi particularmente gratificante termos connosco o Sr. Primeiro-Ministro para este evento. O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal traçou os principais objetivos estratégicos até 2023. O Almirante Silva Ribeiro pediu colaboração entre os três ramos, o Ministério da Defesa e outras entidades. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro. Será, percorrendo o caminho que acabei de esboçar, que no ENFA, ao mesmo tempo que contribuímos para afirmar o forte espírito de serviço público da instituição militar e a sua conformação permanente com os recursos e os interesses de Portugal, também continuaremos a planear o futuro e a construir o presente das Forças Armadas. Nas atuais circunstâncias do país, não será um caminho fácil nem rápido, mas consistirá, certamente, no mais seguro, para que consigamos, no tempo em que temos responsabilidades, contribuir para edificar, organizar e empregar umas Forças Armadas prontas para cumprirem as suas missões, próximas dos cidadãos e abertas à sociedade, atentas a um ambiente estratégico em rápida mutação e focadas no futuro. A materialização desta visão terá, forçosamente, de assentar num forte espírito de colaboração e numa lógica de abertura e entre-ajuda com os ramos das Forças Armadas, os demais órgãos do Ministério da Defesa Nacional e com as outras entidades, designadamente à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bem como as que integram o Sistema de Segurança Interna e o Sistema de Informações da República, sem esquecer outras que a crise pandémica evidenciou, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde. O Primeiro-Ministro de Portugal apontou que a reforma da estrutura superior das Forças Armadas tem de ser implementada. António Costa elusiu ainda o trabalho dos militares no combate à Covid-19. A importante reforma legislativa, aprovada no início deste verão, também por uma ampla maioria parlamentar, consagra o imperativo de reforçar as estruturas de comando conjunto das Forças Armadas e a sua capacidade de resposta operacional, constituindo um aperfeiçoamento da legislação similar. Já de 2014 e 2009, tem um antecedente ainda mais remoto na então Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de 1982. Essa reforma foi uma reforma verdaderamente fundadora da relação que tem de existir num Estado moderno e democrático entre as Forças Armadas e o poder político. Como tive a oportunidade de assinalar, há poucas semanas, na homenagem emprestada aos 40 anos dos 17º e 18º governos constitucionais presididos pelo Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão, período em que essa lei foi aprovada e entrou em vigor. Depois disso, outras se seguiram, demonstrando as Forças Armadas em todas elas, uma exemplar capacidade de adaptação. Ultrapassada uma fase de debate e de elaboração conceptual, a reforma agora aprovada tem simplesmente de ser implementada, com a energia, a determinação e a flexibilidade que são a imagem de marca das Forças Armadas portuguesas. Embora prevista no programa do Governo desde 2019, a oportunidade desta reforma seria posta em evidência, se isso ainda fosse preciso, no quadro do que tem sido o combate à pandemia da Covid-19. Em Portugal, cada aluno custa 6.200 euros por ano, segundo as contas do Ministério da Educação. Apontam também para um aumento de despesas de mais de 30% nos últimos seis anos. Tem havido uma forte aposta em termos orçamentais na educação e basta olhar para os números na defesa do orçamento de Estado, tem-me-lo dito, mas, por exemplo, a despesa por aluno nestes últimos anos tem aumentado muito significativamente. Em 2015, tínhamos menos de 4.700 euros ano por aluno. E, neste momento, em 2021, tivemos um aumento de cerca de mais de 30% no valor que é alocado a cada um dos alunos e temos cerca de 6.200 euros por ano por cada um dos alunos. Este é um aumento brutal e é um aumento que faz parte das questões pedagógicas, curriculares e tudo aquilo que investimos para a formação de professores e para tudo o que temos nas nossas escolas, mas é também a aposta que fazemos no edificado e em todas as outras componentes que agora ficarão nas mãos dos municípios e que os municípios receberão no envelope financeiro que é devido através da lei. Se bem se recordam, tínhamos muitos docentes no primeiro escalão, já vinculados no primeiro escalão, neste momento praticamente não temos docentes no primeiro escalão e tínhamos pouquíssimos, os dedos, duas mãos, chegavam para contar o número de docentes que estavam no décimo escalão e agora são largos milhares de docentes que estão no décimo escalão e isso tem consequências também remuneratórias. Felizmente as carreiras estão descongeladas, felizmente os docentes puderam também contabilizar uma parte do tempo em que as carreiras estiveram congeladas e com tudo isso é importante lutar contra a precariedade, como eu disse, vinculando e poder ter as carreiras a correr com a força e a potência que sabemos que correm. O Ministro da Educação de Portugal anunciou para este ano mais duas mil vagas para os alunos do pré-escolar. Tiago Brandão Rodrigues disse que abriram mais 80 salas nas zonas onde há mais procura. Nós sabemos que a frequência na educação pré-escolar de qualidade pelo menos um ano é um grande preditor, isto é, um grande influenciador para que depois todo o percurso educativo possa ser de sucesso e eu posso lhe dizer que este ano por muito que tenhamos posto no plano de recuperação das aprendizagens que queremos abrir mais 50 grupos de pré-escolar, 50 salas, conseguimos abrir mais de 80, são mais 2 mil vagas e isto diz-nos que nestes últimos anos conseguimos abrir mais de 10 mil vagas de educação pré-escolar. Sabemos bem o que representa isto para as famílias, sabemos bem o que diminui nos gastos das famílias e ter educação pública de qualidade neste nível de ensino é absolutamente, bom, de educação é absolutamente fundamental para poder aumentar também os nossos níveis de sucesso escolar. E estas vagas serão em que zonas do clima? Bom, são necessariamente nas zonas onde existe mais pressão, nas zonas periurbanas do Porto e de Lisboa, mas principalmente aqui em Lisboa e nas zonas que têm sido sujeitas a grandes levas migratórias. Foram-se informações dadas nesta edição, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto